Olá, estou aqui hoje no Jardim dos Filhos para dar início a mais uma palestra. E o tema de hoje é um tema bem polêmico. A aluna Eliseth Cassidori, ela entrevistou uma conhecida dela, muçulmana, sobre a dança do ventre. Qual a sua visão sobre essa dança? Como é o seu cotidiano dentro do Islã? É uma entrevista muito rica, quebra muitos paradigmas, vale a pena conferir. Espero que vocês gostem. Bom dia, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseth. E o meu tema é uma mulher muçulmana muito moderna e a sua visão sobre a dança do ventre. Eu sempre fui curiosa para saber como era a vida dessas mulheres e o que elas achavam sobre a dança do ventre. Aí, há três anos que eu trabalho em um hospital de crianças com doenças crônicas e lá eu conheci uma família de águas. Eles moram aqui no Brasil já fazem 15 anos. E o filho ficou doente. E aí eu conheci eles. Eles são a mulher do Egito. O marido dela é do Sudão. A cidade que eles moram lá, Caipaia, é do Sudão. Mas aqui no Brasil eles moram em várias cidades. Como é a vida da mulher muçulmana? O que a mídia nos mostra? A mídia nos mostra aquela mulher reprimida, aquela mulher que tem que só obedecer regras. Mas eu fui vendo, pode ser que algumas famílias sejam, mas tem famílias que são mais abertas, que são mais amplas. A mulher, ela é protegida? Ela é, mas ela vê isso como um direito dela. Porque ela cuida da casa, ela cuida do marido, dos filhos. Então, ela vê como um marido um homem que tem que sustentá-la. Providou. E ele é, ele dá toda a liberdade pra ela cuidar da casa. Aqui no Brasil, como que nós mulheres somos? A gente tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido. Mas não, a obrigação delas é cuidar da casa e dos filhos. E a mulher muçulmana no Brasil. Eu baixei um vídeo do canal da Veja, que tem no YouTube, pra gente ver o que elas, como elas vivem aqui no Brasil. São do Pinto, é Silvão? Você olha pra uma mulher e você sabe que ela é muçulmana. Se uma pessoa ver uma muçulmana fazendo uma coisa errada, ela não vai falar, a tua mulher tá venhando. Não, a tua muçulmana tá venhando. E também se eu falo que a gente não pode falar de nós, assim, ai, como somos as mulheres não muçulmanas, né? A gente não pode ter que ter que dizer, a mulher, são as mulheres. Tem uma diferença muito grande no islame com as outras religiões nessa questão. Porque nas outras religiões anteriores, a Luciana, eles tinham uma teoria de que existia um pecado original. E que esse pecado foi cometido pela mulher. A mulher muçulmana, na verdade, ela tem mais liberdade. E ela é mais respeitada do que em outras religiões. Só que aí você tem uma sociedade, um contexto machista, que faz a leitura como bem entende. Aí não tem a ver com a religião. Mas tem a ver o quê? Qual é a leitura que é feita dessa religião? O que é o feminismo? Pra mim, o feminismo é eu ter a minha liberdade de ir e vir. É eu ter a liberdade de eu trabalhar, de eu estudar. Cada grupo social tem as suas faltas feministas. Então, o que é feminismo pra nós, não é necessariamente pra elas. Se olhar pra essas mulheres libanesas, essas mulheres árabes, de um modo geral, da mesma maneira que nós olhamos pras nossas faltas feministas, é equivocado. Agora, o feminismo, pra mim, é eu saber que eu tenho obrigações com os meus filhos. Que eu tenho obrigação com o pai dos meus filhos. É eu ter liberdade de escolha. Ensina a mulher a ter a liberdade, inclusive de escolher o seu futuro. Não é nem meu pai, nem minha mãe, ninguém que vai optar pelo meu futuro. Eu sou eu. O pai, no Islã, ele pode sugerir o marido? Pode. Agora, religiosamente, ele pode obrigar uma filha a casar com um homem que ela não deseja? Não. A partir do momento que isso é feito, o que acontece? Você precisa de um movimento feminista. Tem países muçulmanos que proibem a ir a dirigir. Mas isso é uma lei do país. E não é uma lei da religião. Tem muitas leis aplicadas em certos países que não é lei islâmica. Mas, por isso, se é um país muçulmano, eles associam com a lei islâmica. Tem aqueles homens que têm a mente mais fechada. Inclusive, existem homens que ainda não são muito a favor da mulher trabalhar. Mas isso já vem da ignorância pessoal. Falam que nós somos oprimidas? Não, pelo contrário. Tanto que a religião muçulmana foi a primeira religião que deu direito ao divórcio para a mulher. No islâmico, você pode tomar de concepcional, você pode usar uma camisinha. A única coisa é que você só vai manter elas não sexuais por seu marido, por sua esposa. A mulher muçulmana, ela é muito vaidosa. Mas ela está reduzida, esperando que ele tenha ela. Ela se cuida muito, ela se prepara, ela fura para a academia. Para a mulher muçulmana, é muito triste ela ter que sair na rua sem o velho. Ela está se cuida muito a nós. Porque não é só o homem que está em gratação. A mulher também cai. O fato de estar coberta não significa que não tenha erotismo. O cérebro da minha mãe é uma cidade pequena e as pessoas observam. E elas têm uma idade para fora. Mas a sexualidade não é um tabu. Na verdade, as pessoas são muito manipuladas. E as pessoas ouvem aquilo e não procuram se informar. Como se fala de islã, se fala de terrorismo. Quando se fala de outras religiões, não se fala de terrorismo. Nesse 11 de setembro, a gente é hostilizada. Acontecem várias coisas. Deve se pire na cara, de xingar. Por que a gente está vivendo esse momento de intolerância? O que é que nos impede de olhar para a cultura do outro e respeitar a cultura do outro? Você não precisa concordar, você não precisa aderir, você não precisa assumir, mas você precisa respeitar. Então, quem é que tem o preconceito? Será que são as pessoas que vivem nessas complicadas? Ou é a pessoa que está de fora, que não conhece a cultura? E vê. Aí eu fiz um... Aí eu fiz uma entrevista com a muçulmana. Só que ela não quis filmar. Eu perguntei se podia fazer áudio. Ela falou que sim. Qual é a visão da muçulmana na dança do ventre? O que é a dança do ventre para elas? O que a gente pensa? Ah, é proibido. Não, não é proibido. Existem alguns países árabes que a dança do ventre é proibida. Porém, a religião não é proibida. Só que tem algumas regras. Eu acho que ela vai falar um pouco melhor para a gente. Desculpa não ter o vídeo, mas é o áudio. A visão da Islã, a dança, a dança do ventre está proibida. Tem regras, tá bom? Mesmo que tem uma regra, fala sobre a música. A área da dança, tem música. Então, tem gente que fica um pouco, já que falam, rígidos. Então, eles proibiam a música só com as músicas, com guitarra, essas coisas, está proibido. Então, só com o doof. Você viu o tabla? Na... Derbaki. Derbaki. Esse derbaki pode. Então, e os outros instrumentos musicals, não pode. Esse é o costume musical. Agora, vem para a dança. A dança, para aprender a dança, não tem nenhum problema. A mulher dança também não tem nenhum problema. Mas, mas, vai dançar onde? Vai dançar como? Esse? Porque a mulher não pode estar presa de abraço de outros outros singelos. Ah, sim. Sobra, esposa. Então, o que está acontecendo agora, como essa roupa, quando se curta, as cilhas, as meninas dançam fora, a islã não aceita. Mas, a dança mesmo não tem nenhum problema. Prender a cilha para as outras danças não tem nenhum problema. E a mulher pode dançar para a maritudeira, eu convenci uma pessoa para a maritudeira. E também, na frente das mulheres, para divertir as meninas, porque não tem problema, a mulher não mostra a vida inteira para as outras mulheres. Então, não tem nenhum problema. Então, não tem nenhum problema. Ah, entendi. Então, a islã não é proibir a dança. A dança não é proibida. Ela tem as suas regras. Isso, foi. E a sua opinião sobre a dança? O que você acha? Eu amo dança. Você acha? Eu gosto muito. Gosto muito. A primeira coisa, a dança deixa de jeito, então, de outras coisas para fora. Então, um tipo de trabalho, então, um tipo de trabalho. É, trabalho da parte dos primeiros. A segunda coisa, o exercício. Então, que o cortino é para ver o que a irmã dizia. Mas oito. Então, e a dança árabe, ela tem, ela está de frente das outras danças. Nesse ponto do exercício de emagrecer, e ela dá para a gente emagrecer. Diferente a você que você faz zumba, mas a dança e a árvore, ela está diferente, porque ela está mexendo com todos os corpos, tudo. E as danças, as outras danças, ela está diferente. Por quê? As outras danças, elas ficam virtual, horizontal, horizontal. A dança árabe não, ela é horizontal e vertical. Então, está mexendo com tudo. Então, é uma coisa muito legal. Eu adoro. Eu também. Mas é isso. Você já escondeu. Mas é isso. Ai, obrigada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. A foto agora. Ela, gente, ela é muito fofa. A gente para para conversar. Eu esqueço da vida. Eu esqueço que eu tenho que trabalhar. Ela é a linha dela. Ela mora, aqui em São Paulo, ela mora lá no Cartier, mas a residência fixa dela aqui no Brasil é em Cuiabá. É por questões do filho. Ela veio para São Paulo do ponto de tratamento. Ela gosta desse mundo da dança. Porém, foi isso que ela falou. A dança do ventre para a muçulmana, ela não é proibida. Porém, onde a muçulmana vai dançar? Se for na festa, na casa dela, junto com as amigas dela, com as filhas, não tem problema algum. Só tem aquelas regrinhas básicas. Eu era muito curiosa a questão disso. Me acrescentou que eu achava que era proibido. Eu sempre achei que era uma dança proibida para o islamismo. E foi isso que me acrescentou. Descobri que não. Ela não é proibida. O conhecimento mesmo. De mais a fundo da religião delas. Eu gosto de pesquisar sobre religião. Sempre, não só o islamismo, mas outras religiões também. Claro! Porque lá no começo, você falou que você falou que todo mundo pensa que os danos proibida, mulher é reprimida, e você percebeu que não. O que você percebeu? Eu percebi que o que reprimida é o que a gente vê. Mas elas não se sentem reprimidas. A gente, porque a gente acha que é reflexão, porque nós somos liberais. O mundo que a gente vive, ele é mais escrachado mesmo. Elas não. Elas não se sentem bem bonitas. É isso que eu percebi. Pra elas, isso é o mais natural e muito pelo contrário. Elas se sentem muito bem da forma que elas vivem. A roupa, né? A roupa passa uma reflexão de muito deservada. Eu perguntei pra Lívia. Eu perguntei uma vez. Tava um calor, deixou de regata. Aí eu falei assim pra ela. Eu disse, se eu tava um calor, ela ficou muito bom. Eu já acostumei. Eu sempre acaltei. Olha só, não vou achar. É que é uma questão cultural, né? A cultura é diferente. E pra ela, ela é uma característica fundamental. Um mundo diferente de nós. Que uma outra cultura não consegue estudar. A nossa cultura é uma outra. E a nossa cultura, ela repreende as mulheres da mesma forma. De uma forma pior. Só que é que a gente fez só o fato de a gente poder, sei lá, no mercado de comunicar, no caso de poder demonstrar o cabelo, a gente acha que a gente tem uma certa liberdade. A gente não tem. A gente não tem liberdade nenhuma. A gente pode ter até menos liberdade do que elas. Então a gente tem que passar com isso. A outra cultura pra poder falar se ela tem liberdade nenhuma. A gente tem liberdade. O mundo tem 22 países. Só um país prevido, a Arábia Saudita. Porque lá, centro do Islã. Prevido algum, prevido dança. Mas, na outra área, país, é legal. Não tem problema. Na Síria, Líbano, Egito, Tunísia, Algêria. Tudo livre. Eu acho que o Brasil, ele deturba muito as informações. A mídia brasileira é muito distorcida. Então ela não traz a realidade. Como ela tem que ser. Eu tenho um amigo que é sírio. E ele fala assim, traz as informações pra mim. Deixa eu dar um exemplo. Ele não assiste a reportagem brasileira. Ele vai lá na internet, ele vê os vídeos de lá. E ele fala que essas guerras estão tendo. Não é tão do jeito que o Brasil coloca. Você entendeu? Então o Brasil distorce muito, acho que é por isso que a gente tem essa visão de deixar que o Brasil é proibido, não pode, entendeu? Mulher lá trabalha mais no homem. Por exemplo, quando eu nasci, Líbano, na minha trabalha 80% mulher, 20% homem. Mulher não senta na casa, nunca. Só na Arábia Saudita, centro do Islã. Porque lá, agora, cinco anos atrás, mulher começou a trabalhar, começou a engenhar. Cinco anos atrás. Passado sim, muito fechado. Mas só na Arábia Saudita lá. Mas outro país, mesmo no Brasil, eu acho que a mulher trabalha lá mais no Brasil. Eu estou no Brasil, mas eu acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque, como assim, quem conta, conta mais um pouco. Eu acho que cada, a nossa amiga, a nossa história, a história da humanidade, ela é contada pelo ocidente. A atual história, nós nunca paramos para contar a história vietnamita. Alguém contou? Alguém contou? Alguém conta a história deles? Alguém contou? Alguém ouve a história do Iraque? Alguém ouve. Alguém ouve. Alguém ouve a história tocada pelos Sais Unidas e no Brasil. Então, assim, nós temos que sempre perguntar, existe o outro lado? Tudo existe o outro lado. Então, nós temos que sempre nos colocar. Não existe uma verdade absoluta. Porque sempre uma verdade existe o lado de todos os envolvidos. Sempre há uma esfera. E a verdade está no centro. E cada vez que você vira para uma face, você tem uma verdade diferenciada. Então, isso que nós temos que ter em mente. Eu acredito muito que o preconceito inicia isso. Inicia aí. Com a verdade absoluta. Então, eu acredito que isso é verdade. E nada é assim. Então, quando alguém fala, Priscila, você já viu isso, isso? Eu falo, até onde eu vi, eu aprendi o que? Mas eu já mudando. Nós temos que ser pessoas abertas à mudança. Cada vez que você aprende algo, você tem que mudar os seus conceitos, mover os seus conceitos. Então, eu acho que uma função maior de uma reunião como essa é rever conceitos. E aprender, evoluir e melhorar. Quanto mais você aprende, eu acho que menos que o conceito não se se forme. Tanto que a palavra pré-conceito também é pré-conceito. Então, você não sabe a verdade e você tem uma conclusão. Então, é uma função de pensar sim. E o Islã hoje está no foco do mundo, mas carregado de preconceito. Carregado de conclusões erradas, de visão restrita a um grupo. Toma-se um grupo pelo todo. E não é assim. Dentro do Islã, existem diversas linhas de pensamento, inclusive. É um grupo radical que acaba predominando. E não é bem assim na realidade. Eu dancei por bastante tempo dentro da mesquita, lá de São Tamaro. Em uns eventos lá, nós eram chamados para dançar. E eu estava por subir alto de cabelo, de sapato, de vestido fechado. Dançava assim. Alguém, eu não entro. Aquele vestido bordado, meu de lourado, eu dançava naquele vestido. E assim, eu me sentia muito linda. Eu me sentia muito mais agradável do que mesmo tocar na mão de duas peças. Então, assim, porque torna uma visão de dança diferente. Tanto que hoje, quem vê a gente dançar, muitas vezes a gente ouve. Vocês dançam com muita roupa. Eu sempre ouvi isso. Vocês dançam com muita roupa. Porque, veja, não é a roupa com duas peças, como a Busta falou, que vai fazer o dançar mais e melhor. E assim, a essência da minha dança. Então, existem muitas distorções na visão da dança, do Islã, do mundo lado. Nós temos que trocar muito bem. E não é só uma questão de Brasil, não. É uma muda, mundial. A história é montada pelos vencedores. Alguém se diz vencedor. Obrigada. 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 Obrigada.